Abertura Só que dessa vez vai ser diferente Depende de nós sim ganhar o jogo pra classificar Esquece os outros jogos Aqui é juventude porra Vamos classificar pra sempre que nos classifica Pra ser em final dessa porra caralho Vamos pra dentro os cara Todo mundo junto E não esquece Vamos ser felizes porra Acreditem na vitória Vamos entrar e fazer o nosso jogo O nosso jogo Acreditem e confiem Deixem Deus agir Vamos lá fazer a nossa parte Bora! Capixaba, toca no meio Tá aí o Matheus Peixoto Vamos ver a finalização do Wesley Boa, finta outra, pintou o golaço GOOOOOOOL 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 Vê o Castilho, a pouco tentou direto Agora bota na área o desvio GOOOOOOOL GOOOOOOOL Parabéns, boa noite Vamo lá hein Boa, boa 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 Boa, boa Temos partidaça Souvemos sofrer Mas toda glória a Deus Vambora que tem esse final Deixou chegar Olha aí, galera! Deixa eu chegar! É o Zuri! Esquerra de mim! Vamos falar! Comemora pra caralho! Isso aí não é pra qualquer um não! É pros fodidos, velho! A gente foi fodido pra caralho! Tomamos pancada pra caralho no início da competição e olha onde a gente tá! Entre os quatro melhores! Valoriza isso, caralho! Valoriza! Cada um que tá aqui é foda pra caralho! Dá valor pro seu trabalho! Pro trabalho que tá sendo feito! A gente é fodido! Por isso que a gente tá entre os quatro! Isso aí, rapaziada! Parabéns pra todos aí! Pelo que correu! Pelo que batalhou! É isso aí! Vamos lá que a gente tem muito pra conquistar ainda! A gente tem que ficar feliz pra caralho com a classificação dessa! Todo mundo tá de parabéns! Agora é descansar que agora tem outra batalha! E a gente vai chegar! Acredita que a gente vai chegar! A gente tem potencial! É contra os grandes! Mas a juventude também é grande! Vamos pra cima dos caras! Vamos lá! Bora! 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 jogamos aí. Vamos lá, vamos lá.